Queridos e queridas telespectadores da Canção Nova, ontem ouvimos este trecho do Evangelho de Lucas, 10, 25 a 37. Preste bem atenção porque é um trecho de uma beleza e de uma profundidade extraordinárias. Um doutor da lei se levantou e querendo experimentar Jesus, perguntou, Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse, o que está escrito na lei? Como lês? Ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento e teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Jesus retomou. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava passando por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante, pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o Levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante, pelo outro lado. Mas um samaritano estava viajando, chegou perto dele, viu e moveu-se de compaixão. Aproximou-se dele e tratou-lhe as feridas, derramando nelas óleo e vinho. Depois colocou-o no seu próprio animal e o levou a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou duas moedas, entregou ao dono da pensão, recomendando, toma a conta dele. Quando eu voltar, pagarei o que tiveres gasto a mais. Na tua opinião, perguntou Jesus, qual dos três foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu, aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse, vai e faze tu a mesma coisa. Palavra da salvação. Meus irmãos, um escriba, um doutor da lei, era um homem que compreendia a lei, tanto é que ele vai a Jesus, não porque estava interessado em aprender, não porque reconhecessem Jesus, o Filho de Deus, o Messias, mas como Jesus estava com a boa fama, ele queria experimentar Jesus e talvez dizer, colocar em Jesus alguma dificuldade para aparecer como o mais inteligente, mais capaz, mais entendedor da lei. E pergunta a Jesus qual o maior mandamento. E Jesus disse, o que está escrito na lei? E ele respondeu, corretamente, o chamar Israel, amarás o Senhor Deus. Jesus disse, pois bem, faz isso e viverás. E aí ele para se justificar, depois dessa resposta de Jesus, mas quem é o meu próximo? Então vem a parábola do samaritano. E a parábola do samaritano tem uma força extraordinária, porque Jesus coloca o pessoal descendo de Jerusalém para Jericó, uma pessoa que é assaltada, está quase morta, e passa um sacerdote, portanto, alguém líder na religião judaica, como um escribo, um doutor da lei, também o era, passa um levita, que é da tribo sacerdotal, e passa ao longe, talvez com medo, não é lugar para se parar, porque é lugar de assalto. E vem um samaritano, não veio, portanto, um judeu, não veio uma pessoa entendida na lei, talvez um samaritano também, que conhecesse o Shemá Israel, mas, de qualquer forma, os samaritanos eram desprezados pelos judeus. E é esse samaritano que se aproxima daquele que está caído ao chão, cuida dele, coloca numa pensão, numa casa que pudesse acolher, trata, paga e diz, o que gastares, quando eu voltar eu pagarei tudo. E Jesus pergunta, então, doutor, da lei, quem te parece, qual dos três foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? Olha que coisa interessante, o próximo que nós devemos amar é aquele do qual nós nos aproximamos, nós temos que nos tornar próximos daquele que precisa, não é ficar esperando aquele que chega a nós, também isso, naturalmente. Mas aqui é bonita a ideia, qual dos três foi o próximo do homem que caiu nas mãos do assaltante? Qual foi aquele que se aproximou? Foi o samaritano. Então, é, portanto, uma grande lição. A gente não basta pertencer a um movimento, trazer uma feita, sinais externos de pertencer a um grupo, a uma pastoral, a uma associação, estar presente nas orações públicas, quando todo mundo vê a gente, é preciso, para viver o evangelho, que a gente vá até aquele que mais necessita. É esse o caminho da salvação, esse é o caminho de Cristo, usar de misericórdia e fazer-se próximo daquele que precisa. O que é o missionário? É aquele que sai de si, e o Papa Francisco tem insistido muito nisso, sair de si mesmo, para ir até o outro, compreendê-lo, ver a sua dificuldade, o seu anseio, a sua expectativa, e ajudar o outro para que ele recupere, reencontre a sua dignidade. É a nossa lição de discípulo missionário de Cristo, que o Senhor nos ajude, que o Espírito Santo nos ilumine, e que nós possamos participar da missa, participar de movimentos, usar até símbolos da nossa fé, mas, sobretudo, que saibamos nos aproximar daqueles que mais precisam. Benço a você, irmão e irmã, benção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.